olá pessoal tudo bem hoje eu vou passar pra vocês uma maneira muito prática de aumentar as views dos vídeos do canal de vocês e esse método vai se aplicar tanto para os celulares quanto para o computador com o canal de vocês aberto vocês vão ver em gerenciar vídeos e aqui na tela de vídeos você não escolheu o vídeo que vocês querem modificar então eu vou pegar esse aqui eu vou clicar em cima da figurinha dele e aqui eu vou rolar para baixo ouvir em tela final e nessa tela aqui ó tem várias opções vários layouts eu vou escolher esse aqui porque ele vem duas telinhas para colocar os vídeos e uma telinha para colocar a parte de inscrição do canal e vocês podem movimentar para onde vocês quiserem aqui ó eu geralmente costumo deixar aqui nesse canto e a tela de inscrição eu deixo aqui feito isso vocês vão clicar em cima da dessa telinha e aqui tem algumas opções envio mais recente melhor para o espectador onde o próprio youtube escolhe qual o melhor vídeo para deixar nessa telinha eu prefiro usar esse aqui ó que aí eu mesmo escolho então clico em cima e escolhe um vídeo dos vídeos que eu tenho vou escolher esse aqui então ficou o primeiro vídeo aqui clico na segunda telinha a mesma coisa clico aqui e vou escolher o segundo vídeo que eu quero deixar escolhi esse então já tá aqui pronto e aqui já é padrão descendo aqui pessoal vocês vão definir o tempo que vocês querem que essas telinhas fiquem no final do vídeo geralmente o youtube escolhe automaticamente mas vocês podem modificar aqui ó eu vou deixar automático do youtube mesmo dou um play e ela já vão aparecer aqui ó então quando a pessoa que tiver assistindo o vídeo chegar no final ela pode ter curiosidade e clicar nesses próximos vídeos que vocês deixaram aqui isso ajuda muito a subir os views do canal feito isso vocês vão salvar e tá pronto então vocês vão voltar no canal de vocês e dar um reflexe e vai entrar no vídeo e fala pessoal beleza tô aqui para divulgar até o final e aí vocês já vão ver que vai aparecer ó então aqui a pessoa assistindo ela vai ter curiosidade é ter curiosidade de clicar nos próximos vídeos e isso com certeza ajuda muito a aumentar as visualizações e já no celular o procedimento é praticamente o mesmo e vocês vão vir aqui no google chrome aqui nessas três bolinhas essa opção para computador tem que estar ativado e se vocês ficaram curiosos para saber qual programa que eu uso para gravar a tela do celular eu vou deixar no card aqui logo acima programa que eu estou usando aqui na barra de pesquisa vocês vão digitar youtube e vai abrir se outro ponto com espera carregar a página vocês vão abrir aqui na foto do canal de vocês vão abrir o canal de vocês aqui vocês vão gerenciar vídeo esperar carregar vão escolher o vídeo que vocês querem vai em tela final e aqui são as opções que vocês têm o mesmo procedimento vocês vão aqui vocês podem movimentar essas telinhas para onde vocês quiserem eu costumo deixar nesse canto aqui a mesma coisa a parte de se inscrever e aqui são as opções o primeiro vídeo foi clica no segundo escolhe essa aqui escolhe o vídeo novamente então os dois vídeos estão aqui ó vem aqui embaixo dá um play e vai aparecer as duas telinhas de chamada no final do vídeo feito isso é só salvar e está pronto pessoal o procedimento é praticamente idêntico ao do computador bem pessoal é isso que eu queria passar para vocês hoje eu espero que esse pequeno tutorial ajude a todos alavancar as views do do canal de vocês com certeza vai porque no meu aqui funcionou muito e que todos que todos cresçam e que todos possam ter oportunidade de chegar nas quatro mil horas e nos mil inscritos e ser monetizado e se esse vídeo foi útil para vocês de alguma forma eu peço que se inscreva no canal ative o sininho deixe um like deixe um comentário nos ajuda muito é isso aí um grande abraço e valeu o o o o o o